Na manhã desta quarta-feira, dia 8 de março, a Secretaria de Assistência Social do município de Arco Verde passou a ser assumida por Rejane Maciel. Até o momento, a pasta era administrada por Patrícia Padilha. O momento foi repleto de homenagem à Patrícia e também de boas-vindas à Rejane. E não poderia ter um dia mais especial para que eu, junto com todos aqui da gestão Wellington Maciel, eu assumisse a pasta de ação social, onde a Secretaria Patrícia precisou se afastar por motivos pessoais, por motivos profissionais e eu hoje estou preparada, me sinto preparada para assumir essa grande pasta para fazer a justiça social na cidade de Arco Verde. É esse o meu compromisso e isso é que vem de dentro do meu coração, que o Divino Espírito Santo me iluminou e me deu essa missão. E eu estou pronta e preparada para fazer isso, com as graças de Deus. O prefeito Wellington Maciel destacou a importância e o reconhecimento dos trabalhos desempenhados por Patrícia à frente da Secretaria. Quero parabenizar a cada mulher arco-verde, a todas as mulheres, a importância, eu sempre digo que lugar de mulher onde ela quer, junto com quem queira estar. Então, é um ponto principal, a luta e os desafios e poder ajudar as mulheres de arco-verde. Hoje nós temos um foco principal, conseguimos a Delegacia da Mulher, a Casa de Apoio à Mulher, a Secretaria da Mulher e vários outros projetos que se têm em relação à mulher, a proteção da mulher e o incentivo à mulher no dia a dia. Hoje é um dia importante também, eu quero agradecer a Patrícia pela paciência, eu sei, ela tinha já interesse de sair desde o ano passado, de novembro, e eu vim pedindo a ela que ela ficasse, pelo belo trabalho que ela realiza junto à Secretaria de Ação Social, e tudo tem o momento e a passagem certo. Nós conversamos com Patrícia Padilha, ela falou sobre a sua trajetória nessa gestão e também desejou sucesso para a Rejane Maciel. Bem, inicialmente eu gostaria de dar as boas-vindas à nova Secretária de Assistência Social de Arco Verde, Rejane Maciel, desejar a ela toda sorte, sabedoria, que Deus conduza os seus passos para que a gente fortaleça ainda mais a política de assistência social do nosso município. Bem, são quase nove anos à frente dessa pasta, onde junto com a equipe de profissionais da Secretaria de Assistência, a gente realizou grandes feitos em prol da população de Arco Verde. Nós tivemos a oportunidade, graças à primeira gestão e à segunda gestão da prefeita Madalena, e agora com a gestão do prefeito Welton, que confiou também no nosso trabalho, no trabalho da nossa equipe. E esses nove anos nós tivemos muitos frutos, muitos frutos. A Casa das Juventudes, a Cozinha Comunitária, a Casa de Acolhimento Antônio Galinho Viana, o CCA, o Serviço de Convivência em vários pontos da cidade, o Cadastro Único, descentralizando suas ações. A política de assistência hoje é bem diferente do que era no passado. Então, a política de garantia de direitos. E eu tenho certeza que essa equipe que trabalhou esses quase nove anos deu a sua contribuição para o povo de Arco Verde. Então, fica o meu abraço, a minha gratidão a todos esses profissionais. Quem também se fez presente nesta ocasião foi a secretária da Mulher de Arco Verde, Micheline Valério, e conversou com a nossa equipe e ressaltou a importância desse dia. Primeiramente, agradecer ao papel desempenhado pela companheira Patrícia Padilha, que fez história, está deixando um legado. E entrando num novo ciclo, nossa companheira Rejane Maciel, que vem assumindo agora a parte de ação social. E a gente deseja para ela muito trabalho, mas muito avanço, muitas vitórias. E que a população de Arco Verde tenha acesso a todos os direitos garantidos por lei. É um dia em que nós precisamos fortalecer a reflexão, a luta pelos nossos direitos. Nós gostamos de rosas, mas nós queremos direito à vida, à equidade, à equiparação salarial. Nós queremos poder caminhar em paz. Então, a nossa luta é pela vida das mulheres. E o 8 de março em Arco Verde está nesse modelo forte, desde oito horas da manhã que nós estamos com ações. Daqui a pouco nós vamos estar no Sucupira e durante o mês a gente vai estar com diversas atividades. Então, esse mês foi pensado para as mulheres, para que todas avancem em Arco Verde.